Panfletagem de armas, sei lá, tudo bem doido. Ah sim, estava indo brigar com o nosso amiguinho... Nagashi. Mas antes de mais nada, vamos passar aqui pra pegar... Essa belezinha. Ah, eu vou perder esse Dark Souls, essa é uma verdade horrível, mano. O Carvalho Frenético. Belacor corrompeu o Carvalho para trancar o portão da cidade, séculos atrás. Embora esteja adormecido desde então, com a abordagem certa ainda pode se revelar um valioso aliado. Controle mais 5, corrupção do causa indivíduo em províncias adjacentes, mais 2 e atributo causa medo de lutar contra elfos da floresta. Eu acho que nem precisa, porque a gente com certeza já causa medo. Me, me, me. Esse cara perdeu o espaço dele, foda-se. Ainda mais que eu preciso de um moedor de almas pro Belacor, que eles vão ficar bem fortes daqui a pouco. Vem aqui, Lorde de Tolment. Demônio, Prince. O matamento começa logo. Vem aqui. 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 Vem eu funcionar. Vem aqui. Cé. 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 Lully Vamos atacar esse cara que está em marcha aqui Moscano Não tem problema Que eu vi que veio o exército deles aqui atrás da última turno Que ele atacou aqui a minha cidade de Waysmond A gente tem que voltar para bater aquele exército Vamo colocar aqui para você reagrupar Pra você caça inimigos, pode ser Tórkiel Que está lá no front Vamos ter que catar aí Vem pra cá Vem para a Ruminação Defina E destruina Vamos mudar esse portão dos empesteados aqui Dorg Vamo ter que pegar essa pedra do rebanho aqui Não faltam muito essa pedra do rebanho Opa Aparentemente eu caí na bait aqui Mais uma bait Vamos ver se sobreviva mais uma Nem vim de acampamento em cima Mas acho que vou tentar correr para a linha porque eu não estou em marcha Se fugir está de boa Vamos ver se não tem que esperar o reforço A gente só vai embora Se bem que esse reforço não tá grande não Ah não, eu vou encarar, eu mudei de ideia Só que esses negadores tem que vir para cá Mudei de ideia, vamos para cima Eu achei que esse é o exército mais foda Eu achei que ia ser um exército mais foda Meu senhor de vida demanda Mas vou segurar eles nesse... Morrer aqui Vem para o norte O Senhor tem um problema! O Senhor surge! O Senhor surge! O Senhor surge! O Senhor surge! O Senhorなる a final! A final! Exaltive hero for now! O que é que vocês estão aí? A gente vai vim cá jogar uns projetos Deixa eles ir pra cima agora Deixa eu dar um jeito de salvar meu amiguinho ali Olha que eles iram pra cima, vocês cortam? Vou tomar na cara aqui, na cara vai 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 Demora muito, meu Deus do céu Corpo, cerco! Sai, meu Deus do céu! Meu Deus, Dergaii! Você vai destruir nós Vão destruir! Exulta de N Khurr O herói do Nergo! Exaltado, herói do Nergo! Deve sair daí, tá vendo uns minotauros, velho. Amiguinho, volta aí para o controle, por favor. O herói do Nergo! Exaltado, herói do Nergo! Nós, nós não somos nada! Já brigou bravamente, amiguinho. Vamos dar um salteador para ganhar XP ali. Vamos dar um salteador para ganhar XP ali. Vamos dar um salteador para ganhar. Vamos que esses caras juntam aqui, que eu vou mandar a famosa. Essa famosa aqui, olha. Chora mais! Boa, não explodiu, ainda. Na verdade, deixa vocês ir pra lá. Pegar os arqueios. Você vai tomar esse gorfo aqui. O que você pode tomar? Destaque ser o que você já está enfrentando. Roan! Pegue os bolos! Permita os itens. Fala! Apenas a minha! Apenas a minha! Gás! Que é a melhor história? Apenas a sua alma! Apenas a sua alma! A gente tem que dar uma força aqui. Pessoal tem a 2, tadinha, mas quer ganhar XP, mas ta apanhando feio. Então mais uma desse aqui pra ficar esperto. Vou até juntar mais gente pra participar aqui da magia, se eu conseguir. Não vai rolar. Essa carruagem esta dando muita voltinha, vamos dar um debuff nela. Vou colocar a esperta. E todo mundo desistiu. Só persegui. Tá bom. Nossa mãe aqui matou quantos? Quatrocentos e sessenta e dois. Cinquenta e cinco mil de dano causado. É, talvez essa multiplação tenha ajudado bastante os aliados. Embora a maioria aqui já esteja dando mágico por natureza. Só pra galera ganhar uma cura aí dos filhos de Nurgle. ... 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 O Michael já lança a braba. Próximo. Vamo que meus saltadores estão sedentos. Agora eu vou jogar essa daqui. Pra cá, porque eles estão correndo pra lá. Vai pegar bem na hora. Boa. A sacrifício. A sacrifício. A sacrifício. A sacrifício. A sacrifício. A sacrifício. Tem um pessoal em volta que tá brigando. Tinha magia sinistra, não deixando clicar nos caras ali. A sacrifício. A sacrifício. Doze não amiguinhos. A sacrifício. Vem cá. Eu só paro quando o Khazorak vira meu vassal. Vamos matar esses tour aqui, melhor ver o jogo parasita nesse, que está quase morrendo. E assim a batalha acaba. Destrói o Hearthraker. Trabalhe em volta. Eu não vou! A chance de vocês era emboscada, mano. Ah, é verdade, bota dois de pra acabar o evento, tem que gastar os Cupcake até domingo. Bem lembrado. Tá, vamos devastar aqui pra pegar essas almas. O problema é que me quebrou essa atrição aqui, velho. O maior problema de Nagashi não é nem a facção em si, velho, é a corrupção vampírica que vem junto. Com esse cor ácido pra empesteados é bom, hein, de retaliação. Pústulas bulbosas esguicham ácido viscoso e ardente que corrói carne e osso. Autoridade Nergo mais dois pro exército. A propriedade passiva e cor ácido para andar de empesteados. Não vai dar pra acampar ali porque eu devastei. E olha que coisa, acabou de aparecer um exército de Nagashi. Que coisa, não? Que coisa, não? Hum... Essa região não tem fenda? É só essa daqui? É, essa aqui tem. Essa aqui não. Não, que tem aqui embaixo. Hum... E essa aqui é uma pessoa também está em outro lugar. Dependendo... O Facebook é estadunidense em sua vida. Minha é Por que eu estou usando Zlanesh? Aqui da demonete Acho que eu estou colocando essa daqui Ganhar experiência com os senhores heróis de Zlanesh Aumentar o ataque corpo a corpo Liderar as proporções de devotos de Zlanesh Que vai buffar a gente nessa batalha aqui Acho que só vai pegar no próximo turno o buff, no entanto Que brigar com a Zlanesh a gente viu que não está fácil Independente de quem está liderando Que bom Estandarte vai ajudar em nada Alma sombrira também não Mais capturados talvez Fanático Um verdadeiro herói de Zlanesh Eu decidi O grisão de dor Espero que tenha 20 na guarnição também Pessoas Apesar de uma força Então você procura O pai sabe Se liga Ameuuko Ela é super A guerra me subiace A guerra me subi��ta O que eu preciso Não tem tropa A guerra me subiace A guerra me subiace Para o Prince Dark. Agora é o tempo! Eu sou o Senhor da Bretonha. Nunca! O sangue para o Deus do sangue! O sangue para o sangue para o sangue! Viva para lutar! Minha axe vai gostar do sangue. O sangue para o sangue para o sangue. Eu não lutar. O sangue flui. Eu tenho dois cavaleiros já. Outro que eu chamo esse aqui em carrualho. Você! O sangue flui. Ascente. Pode vir em marcha. Não tem mais nenhuma ameaça aqui. Aqui vamos colocar... Peste virulento. Esas habilidades passivas ajudam bastante. Seu exército também tem muito guerreiro do cauda. Killing will be all the easier Caos Incarnat, acendei-me! Até daria pra tentar com a amiguinha ali, mas deixa eu vir pegar esse herói Tô esperando a maior cota já E você... Se eu falei que ia deixar em divisa, né? Aí eu ia ter um herói de cada, que é os que estão vindo aqui agora Falta só o carinha de corne que tá vindo aqui agora É, tem um slot ainda para usufruir Pode ser um... Outro campeão aspirante talvez Isso aqui é quanto para fazer? 100 mil! Mas vai buffar todas minhas tropas demoníacas É, regeneração após a Copa de Nerga ia ser sensacional Com certeza eu vou juntar pra isso Servão direito dos manos na sua forma final Há um favor para ser feito O conflito é semelhante! Demônio-prinço! Dêmono-prinço! Dêmono-prinço! Deixando o Harrod bem forte, né? Porque, como eu disse Ele é nosso maior torno contra Nagash Meu inferno divino! Não, eu tem que declinar O Sol do Perfeitor perfeita O Sol do Perfeitos perfeitos Aparentemente não Meu amiguinho está 3 turnos ainda machucado E aparentemente pegar esse povoado não trouxe humor, só para ser invassado Minhas vassalas convergem Aquele invassado do Village Ou seja, eu tenho que pegar o Village Para ir se encaixar mais o vassal, o problema é que o Village tem 7 cidades E aí isso torna um problema para a gente Eu tenho a decisão Dorminante Direito para o negócio Onde vamos nos avançar depois? Achei 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 Estranho Merda Tempo de cara O Zatã tem muito território ainda pra querer me servir. Tá, então não vou gastar mais nada desse dinheiro aqui não, vou deixar assim mesmo. Aí no próximo a gente provavelmente consegue os 100 mil que eu preciso. I am all your nightmares, as one. Speak, and I shall select your terror. O Zatã tem mais nada. Gandalfa é um nome que não dá, né? Gandalfa, mano. Gandalfa é um nome que não dá. Gandalfa é um nome que não dá. O Malus Dominae Escura finalmente fez uma base mais perto ali do front. Vou tentar deixar pegar Talab High não tem problema pra mim, não tem nada de importante. Acho que nessa realidade aqui o Cetra vai se juntar ao Nagashara, porque lutar contra ele não tá não. Tchau. 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 De qualquer forma eu vou ter que voltar pra Anun pra repor um pouco, só nem dá pra continuar avançando agora. Mas o meu amiguinho Morgor aqui parece que tá indo pra ser uma brincar, velho. É isso que eu gosto mais de transformar uma insfera em vassala, porque é como se você tivesse rei da tumba de vassala. Um monte de exército que só vai pra cima e tá nem aí. Me alcança ainda, não tem problema. Sem problemas, meu amigo. Já dá a Deus pra sacar voagem que eles fizeram aí. Tchau. 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 Amém. Amém. Só ver o que meus vassal estão fazendo, né? Importante. A CIDADE NO BRASIL Força de Nagash parece que não mudou nada ainda. Hummm. Ele tem exército em todos os frontes. Parece que ele está focado no lugar só, mas em todos os frontes ele tem exército. Nem falando que esse cara vai conseguir atravessar o mapa daqui e me atacar aqui. Nossa, meu amigo. Aí acho que eu vou tomar, infelizmente. Dois mecanismos mortos. E o cara foi muito longe, velho, na caminhada. Bom, vamos matar o que der e o Bellacore finaliza, né? Endless Craven! Oефimkapai?! есas árvores me quebrou, mano?! Mas parcamos que tem culpa de você saí correndo para assim, doido?! Justamente porque eu tenho dois canhões. Embora vocês tenham um monte de artilharia também. Então, não adianta eu ficar aqui. Eu vou matar esse mecanismo de morte aqui, vai ser muito pico. O que é que eu vou matar? O que é que eu vou matar? Slaanesh espera que sofrer! E o que é que eu vou matar? Eu vou matar a Pignathu! Exaltado, divinos de Slaanesh! O problema é que só o dano de munição de vocês é mágico, né? Mas eles tem dois, porque eles morrem, se a gente matar um, já ajuda. O que é isso? Vamos aos espíritos Aos e a dor Aos e a dor Escarar o peito Aos os espíritos Aos os espíritos Aos espíritos Escreveram o choque O casamento Escarando a tinta Apenas os cães! Cavaliros do HX-Arco! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! 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 Então eu diria que a imersão da bagaça está 100% Não consegui chegar na tumba Os oriores de Slaanesh! Sem medo! Destruir tudo! Atenção! Os oriores de Slaanesh! Atenção! Atenção! É tudo o que fazer e é muito divertido! Quero que o Slaanesh! Não vou brincar não, o cara é ignorante Atenção! 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 A loucura que eles aqui Atenção! Muito bom! Foda que eles estão podendo invocar essa tumba em todas as batalhas Isso atrapalha um pouquinho Não vou mentir Toda batalha os caras invocam essa tumba aí Pra ficar spamando um esqueletinho F Não tem problema, terei minha vingança Tá, vamos ver o que eu matei que ficou morto Duas unidades que eu matei ficaram mortas de verdade O resto tá vivo Deixa eu pensar aí que o Nagash tá Mexendo as peças Tadinho, meu vassal Nem um pouco de piedade nessa invasão Mas assim, o Nagash já tava muito forte antes da invasão A invasão só deu um boost a mais dele Mas ele já tava bem forte Eu vou até fazer o seguinte aqui na configuração do Nagash Vamos fazer os exércitos deles se mexerem bem rápido Porque senão a gente vai ficar aqui pra sempre O resto pode se mexer normal É porque ele realmente tem muita gente O resto do Gato Mas é que a gente vai ficar lá do Chapa Então a gente vai pegar aqui pra sempre Que a gente vai ficar aqui né Tadinho E aí Tadinho Pelo menos a gente tá chegando no ponto da campanha Que todos os meus alianos estão conseguindo focar em um ponto só Descer todo mundo junto, sabe? Essa é a parte boa Que eles são bucha, né? Eles machucam os caras pra gente e vão lá e finalizam E aqui o Narn morreu, confederação de elfo Passar alho de ferido Máquina de destruição em massa Muitas mentes mortais despedaçadas Aterrorizantes máquinas de guerra arcanas Munição mais 15% para canhão dos infernos Redução do tempo de recarga mais 15% para canhão dos infernos Faltificada Mais alguém? Deixa com o Barçolinho aqui, acho que ele é leve Eu quero esse ovo que fosse campanha aspirante ali Os gigantes têm bola de fogo aqui Gigante com flanqueamento devastador Tá certo Não sei se quero trocar Acho que eu vou manter o em divisão mesmo O primeiro despedido Acho que o Chirmenter nomado aqui Já perdeu a oportunidade dele O Mader Jones não é? Eu quero ter um de cada Mas se eu atacar esse cara aqui ele vai ter reforço de qualquer jeito É assim que eu quero Vocês enfrentaram um exército merda Agora vamos ver como vocês se lidam com um exército bom mesmo, de fato Eu acho que não vai ser tão difícil não É, pelo visto eu estava errado Tem duas artilharias aqui E um minuto para chegar Vocês querem aqui, você na meiuca Mal incomodar a vida dos amiguinhos Eu voo A habilidade é muito legal, mas não é à toa que ela tem 20 turnos de cooldown Eu preciso Escreve-os! Dê-me, meus amigos! Vê-me, Deus! Vou mandar o meu carim para ver se ele soa desse mecanismo morto rápido. BG souls! Blue Shadow! Charge! Encontre os gols pretos! Escreve-os! Vá-los! 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 Escreve-os! Vá-los! Escreve-os! Beleza Começou a aglomeração? Ainda não Vem ganhar o deles Tchau Quando a gente está maquinado A história é outra Aí eu quero ver Vem com gracinha Vem com gracinha O que é isso? Vamos pegar aquela tumba agora, para parar de lançar Esqueletos Vocês podem pegar esses mecanismos mortos aqui Beleza? Beleza? Toma galera Tem outra mecanismos mortos aqui Ainda não sei se eu tenho que ter esse negócio aqui Por causa da bandeira que eu estou usando Maestria Marcial Caraca, esses pecos estão arrebentando a gente assim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não Tem uma coisa que está dando muito dano neles Tomando muito dano Não sei qual é a origem Ah, sei lá O negócio está deitando... o que é isso? Eu preciso saber qual é a origem desse dano Fale Spectress Esse bicho está me arrebentando Imperceptível Lembro que eu não era forte Tiro de defesa corpo a corpo Spirit Host É mais fraco ainda Fale Song Lá O que é isso? Ele não tem que dará uma fonte O que é isso? Nós vamos sobreviver esses cenas Não para todos O que é isso? 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 Amém. Você vai correr! Eu sou o gol! Eu vou correr! VELVA! 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 Lorde da Tormenta! 2 stacks a menos VERLO! Outro